Não, primeiro falar um pouquinho do Moro, que eu acho que é importante, você traz aqui informações que são relevantes de todos os abusos e problemas que ele teve, né, e cometeu, irregularidades que ele cometeu no processo eleitoral dele, dizer, um juiz que pregava a moralidade, que pregava o correto, mostrou que a campanha dele foi uma das piores do Brasil, com mais irregularidades, desvios, não se atentou à questão da lei, enfim, então, com certeza ele merece, precisa ser caçado, porque isso é pedagógico, inclusive, ele vai fazer depoimento dia 7 e depois vai ter o voto do relator e vai ter a discussão no TRE, então, nós não sabemos como isso vai se dar, eu acho que ali o processo é todo para ele ser caçado, mas eu não sei o tempo disso, não sei como isso vai se dar, e em sendo caçado, obviamente, o TSE deve chamar novas eleições do Paraná.